Aê, nós tem o costume de falar quem é de verdade, mas a real que nós nunca sabe quem é de verdade. Judas traiu por dinheiro, Bedo negou pro medo, Caim era irmão e mesmo assim matou Abel. O lema é falar com todos, andar com poucos e confiar somente em Deus, porque Deus ele é justo, ele é correto, ele nunca vai trair nós. Baseado numa história real. E agora, pode passar a resposta pra mim que nós tamo capacitado. Palma da refrão, no sol, não vai mandar o que aprendeu no mundão, no sol, não vai mandar o que aprendeu no mundão. Minhas letras, falam um pouco das minhas letras, das noites, que eu vivi de ilusão. Minha mãe, só pede pra que eu não te esqueça e pra ela eu nunca deixo te dar uma tensão. Eu sei que o mal olhado tem me rodeado, mas Deus tá do meu lado na situação, e mesmo que eu andar pelo caminho errado, ele vai tá do lado e não vai soltar na minha mão. Queria agora só por uma hora, esse momento que não volto com os parceiros que não tá aqui mais. Se eu não fosse uma louca, dois pés na porta, era só derrota pra contar. Que bom que os daqui aprendeu lutar, que bom que os daqui aprendeu lutar. Me lembro que na madrugada, com medo de bala, vi minha velha dobrar o joelho enquanto eu era lourado. Lembro da barriga, o cano da mercenária, nós sempre acreditando que o pai ali tava. E se eu contar a história do bem, não cê chora, teve dia de eu achar que ali era a minha hora. Eu não sabia que o criador de momento é a hora, eu não sabia que o criador de momento é a hora. E agora, pode passar a resposta pra mim que nós tamo capacitado pra mandar o refrão. No som, nós vai mandar o que aprendeu no mundão. No som, nós vai mandar o que aprendeu no mundão. Minhas leis, falam um pouco das minhas tetas, das noces, que eu vivi de ilusão. Minha mãe, só pede pra que eu não te esqueça e pra ela eu nunca deixo de dar uma tensão. Que eu sei que uma olhada tem me rodeado, mas Deus tá do meu lado na situação. E mesmo que eu andar pelo caminho errado, ele vai tá do lado e não vai soltar na minha mão. Queria agora só por uma hora, esse momento que não voto com os parceiros que não tá aqui mais. Queria ver minha favelinha em paz, eu queria ver minha favelinha em paz. Quero dedicar minha vitória, toda honra e toda glória seja dada somente ao meu pai. Eu quero dedicar minha vitória, toda honra e toda glória seja dada somente ao meu pai. Se eu não fosse uma louca, dois pés na porta, era só derrota pra contar. Que bom que os drac aprendeu a lutar. Que bom que os drac aprendeu a lutar. Se eu não fosse uma louca, dois pés na porta, era só derrota pra contar. Que bom que os drac aprendeu a lutar. Que bom que os drac aprendeu a lutar. Pai, hoje eu tava lembrando de todas as vezes que chorando em casa eu pedi atenção. Que o senhor segurasse minha mão onde eu for, não me deixasse sem pague. A maldade é demais, eu sinto que ela vai querer tomar um dão. E eu tô disposto a te chamar em oração. Tenho força de joelho no chão. E hoje mesmo eu prometi, pra mim mesmo que ir. Não vou parar nem desistir, desanimar não é pra mim. Deus me trouxe aqui, e onde mais eu ir? Sei quem chama contra mim, espera e senta do meu fim. Cacando mancha eu fui na neurose, que eu carregava no pote. Vendo quem que meteu loque, certo eu mandei no bigode. Mancha na minha neurose, que eu carregava no pote. Vendo quem que meteu loque, certo eu mandei no bigode. G Russo, não dá. Pai, hoje eu tava lembrando de todas as vezes que chorando em casa. Eu pedi atenção que o senhor segurasse minha mão onde eu for, não me deixasse sem pague. A maldade é demais, eu sinto que ela vai querer tomar um dão. E eu tô disposto a te chamar em oração. Tenho força de joelho no chão. E hoje mesmo eu prometi, pra mim mesmo que ir. Não vou parar nem desistir, desanimar não é pra mim. Deus me trouxe aqui, e onde mais eu ir? Sei quem chama contra mim, espera e senta do meu fim. Tocando mancha, eu fui na neurose, que eu carregava no pote. Vendo quem que meteu loque, certo eu mandei no bigode. Mancha na minha neurose, que eu carregava no pote. Vendo quem que meteu loque, certo eu mandei no bigode. Não mudar. Não mudar. Não mudar. A CIDADE NO BRASIL É nas horas difíceis que cê vai ver quem que tá do seu lado, quem quer ver seu mal É na hora da angústia que cê vai ver quem corre do perigo e quem vai até o final Na hora da tristeza que cê vai aprender a dar valor no que é essencial E a hora do lazer é a hora do lazer, mas a hora do trampa que é fundamental Não, tá legal ver meus irmãozinho do litoral nessa tragédia em pleno carnaval Não, ficou legal, clima não é de festa na favela, várias mães chorando a morte do fim, não é legal E agora diz como é que eu falo pra dona Maria, que o filho que ela tanto amava já não voltaria Que a tragédia devastou casa, devastou família, que a paz por ali em lá, mas agora já não tinha Falar da dor é complicado, o que melhor é dar um abraço e escutar o calado e tenta não chorar Dessas horas tem que ser forte pra dar direção do norte pra quem tá pensando em desistir e parar Meu Deus, cedo meus pecados, mas me escuta adeus, conforta mãe que chora por um filho teu Minhas perdas não são nada, confarada ao que hoje ela perdeu Não tem dinheiro, não tem casa, não tem roupa, não tem água que faça ela melhorar Eu fui aperto no meu peito, vela, recebi a notícia que o filho dela não ia mais voltar Não tem dinheiro, não tem casa, não tem roupa, não tem água que faça ela melhorar Eu fui aperto no meu peito, vela, recebi a notícia que o filho dela não ia mais voltar Pai, roga e olhe por nós, que hoje a favela só sofre Pai, roga e olhe por nós, que hoje a favela só sofre A favela só sofre G.J. Glennon G.J. Glennon G.J. Glennon G.J. Glennon C.J. Glennon G.J. Glennon Só Deus na minha vida, pra eu não ser derrota Só o pai lá de cima, me ajuda essas horas Meus vestes e minhas zimas, polei com as notas Olhar e quem diria, chegou tal melhora Lembro que meu sonho era de ter o cair, uma casa louca pra coroa ficar tranquila E ver os favelado que já foi humilhado, sendo exaltado, tirando um barato Churrasco na goma, chama os vizinhos em fofoqueiro pra ver que nós já tapita E depois nós mostra a diferença E quando tiver lá só não esquece de lembrar de quem te ajudou a chegar Que o resto não compensa Eu tive que aprender pra melhorar, tive que cair pra levantar Eu tive que aprender pra ter, pra não aprender a apanhar Se não cê tá ligado eu não ia chegar Hoje o uísque é bem mais destilado, e o beck mais bem bolado E os drake mais afiado, o verso mais refinado E o traço mais bem traçado, só o papo não tá mudado Tá ligado, eu papo? Hoje o uísque é bem mais destilado, o beck bem bolado E os drake afiado, os verso refinado E os traço bem traçado, só o papo não tá mudado Tá ligado, eu papo? Só Deus na minha vida, pra eu não ser derrota Só o pai lá de cima, me ajuda essas horas Meus mestres e minha zima, polei com as nota Olhar e quem diria, chegou pra melhorar Só Deus na minha vida, pra eu não ser derrota Só o pai lá de cima, me ajuda essas horas Meus mestres e minha zima, polei com as nota Olhar e quem diria, chegou pra melhorar E o de Martins produziu Esse é o do Avelianco Hoje de manhã, tá ligado, mano? Acordei de um jeito que Não é parceiro que vai trocar as ideias, que vai melhorar Mas tem que falar com Deus, tá ligado, parceiro Mesmo que o dia não começou da hora Mas tem chance dele ficar melhor Tem chance dele se animar Escuta Que eu acordei de manhã, meio que desanimado Senti que eu precisava conversar com Deus No meio da oração, ele me deu um abraço Perguntou meu filho o que que aconteceu Sei lá senhor, desculpa minhas palavras Mas tá tudo tão confuso Às vezes na fraqueza e pensei em acabar com tudo Lembro de tudo que o senhor fez Já sofreu por nós no mundo Então não vou deixar me abalar Vou ler o que vou O segredo é confiar e acreditar no que o pastor Falou que ia chegar, pode demorar o tempo Que fogo, brincando com a molecadinha Lembro quando nós só tinha que se preocupar com quem que apogou Da bomba de ela e da tia que era nossa alegria Se nós tinha a turma e nós fechou Não ficar se matilizando que é do ser humano Só dá valor depois que pede perceber que os ganhos Embora voem convenhamos, alguns tem o gosto Mas são poucos dos que percebem que já tão ganhando Agora eu entendi meu pai Teu saudade, tudo que não volta mais Agora eu entendi meu pai Que eu prezo, que eu quero a paz Agora eu entendi meu pai A teu saudade, tudo que não volta mais Agora eu entendi meu pai Que eu prezo Que eu acordei de manhã bem que desanimado Sente que eu precisava conversar com Deus No meio da oração ele me deu um abraço Perguntou meu filho o que que aconteceu Sei lá senhor, desculpa nas palavras mas tá tudo tão confuso Mesmo a fraqueza pensa em acabar com tudo Lembro de tudo que o senhor fez Já sofreu por nós no mundo Então não vou deixar me abalar Vou levantar e vou que vou O segredo é confiar e acreditar no que o pastor Louque a chegar pode demorar o tempo que for Brincando com a molecadinha Lembro quando nós só tinha que se preocupar com quem que ia pro gol Da bombornilha e da tia que era a nossa alegria Se nós tinha a turma ainda fechou Não fica se batilizando que é o terceiro mano Só dá valor depois que perde perceber com os danos Embora voem convenhamos alguns tem um ano E poucos aqueles que vem que já tão ganhando Agora eu entendi meu pai Bateu saudade de tudo que não volta mais Agora eu entendi meu pai Que eu presto, que eu quero a paz Agora eu entendi meu pai Bateu saudade de tudo que não volta mais Agora eu entendi meu pai Que eu presto, que eu quero a paz Agora eu entendi meu pai Teu saudade de tudo que não volta mais Agora eu entendi meu pai Que eu presto, que eu quero a paz Que eu presto, que eu presto